Queridos amigos e irmãos, na quinta-feira, 25 de julho passado, o Papa Francisco encontrou na Catedral de Rio de Janeiro mais de 30 mil jovens da Argentina. E o que ele falou naquela ocasião não pode ficar esquecido. É algo que interessa não só os jovens da Argentina, mas também todos os jovens. Sua mensagem tem algo que interessa a cada pessoa, algo que ele depois repetiu diversas vezes nos seus discursos durante a Jornada Mundial da Juventude. Depois de ter agradecido repetidamente os jovens que estavam presentes, muitos dos quais estavam fora da Catedral debaixo da chuva, ele expressou suas expectativas a respeito da Jornada Mundial da Juventude, dizendo, espero, queridos jovens, olha lá, que façam barulho. Aqui farão barulho sem dúvida. Aqui no Rio farão barulho. Farão certamente, disse o Papa. Mas eu quero que se façam ouvir também nas dioceses. Quero que saiam. Quero que a igreja saia pelas estradas. Quero que nos defendamos de tudo o que é o mundanismo, imobilismo. Nos defendamos do que é comodidade, do que é clericalismo, de tudo aquilo que é viver fechados em nós mesmos. Vejam que provocações que o Papa diz. Não só para os argentinos, mas para nós, porque às vezes ficamos parados, encolhidos. Ele está dizendo que temos que fazer barulho, temos que sair. Mas não é para quebrar, para ser violentos, mas para, claramente, fazer o bem. E disse mais. As paróquias, as escolas, as instituições são feitas para sair. Se não o fizerem, tornem-se uma ONG. E uma igreja não pode ser uma ONG. Que me perdoem os bispos e os sacerdotes, se alguns depois lhes criarem confusão, disse ele. Mas este é o meu conselho. Obrigado, disse o Papa, pelo que vocês puderam fazer. E, continuando, olhem, disse ele. Eu penso que, neste momento, a civilização mundial ultrapassou os limites. Ultrapassou os limites porque criou um tal culto do Deus dinheiro, que estamos na presença de uma filosofia e uma prática de exclusão dos dois polos da vida que constituem as promessas dos povos. E aqui o Papa falou sobre os idosos e os jovens. Falou sobre a exclusão dos idosos, chegando a afirmar que alguém poderia ser levado a pensar que nisso exista, oculta, uma espécie de eutanásia. Isto é, não se cuida dos idosos, mas há também uma eutanásia cultural, porque não lhe se deixa falar, não lhe damos a estes idosos a possibilidade de agir. E falo também da exclusão dos jovens. A porcentagem que temos de jovens sem trabalho, sem emprego, é muito alta. E temos uma geração que não tem experiência da dignidade e ganha com o trabalho. Assim, esta civilização, diz o Papa, nos levou a excluir os dois vértices que são o nosso futuro. Por isso, os jovens devem irromper, devem fazer-se valer. Os jovens devem sair para lutar pelos valores, lutar por estes valores. E os idosos devem também, eles, tomar a palavra. Olha lá, os idosos devem tomar a palavra, disse o Papa, e ensinar-nos que eles nos transmitam a sabedoria dos povos. É lindo ver como o Papa coloca jovens perto dos idosos. É, era a jornada mundial dos jovens e o Papa faz questão de conduzir, de dirigir a atenção em cima dos idosos que estão sendo excluídos. Aos idosos, ele pediu de nós morecer, na missão de ser a reserva cultural do nosso povo. Reserva que transmite a justiça, que transmite a história, que transmite os valores, que transmite a memória do povo. E dirigindo-se aos jovens, disse, vocês, por favor, não se ponham contra os idosos, deixem-nos falar, ouçam-nos e sigam em frente. Mas saibam, saibam que neste momento vocês jovens e os idosos estão condenados ao mesmo destino, à exclusão. E aqui o apelo do Papa, para os jovens e para os idosos, não se deixem descartar. Claro, para isso acho que vocês devem trabalhar. A fé em Jesus Cristo não é uma brincadeira, disse o Papa. É uma coisa muito séria. É um escândalo que Deus tenha vindo fazer-se um de nós. É um escândalo que Ele tenha morrido numa cruz. É um escândalo. O escândalo da cruz. A cruz, diz o Papa, continua a escandalizar. Mas é o único caminho seguro. O da cruz. O de Jesus. O da encarnação de Jesus. E com ousadia, o Papa pedia aos jovens, por favor, não espreman a fé em Jesus Cristo. Há a espremedura de laranja. Há, disse o Papa, a espremedura de maçã. Há a espremedura de banana. Mas, por favor, não beban espremedura de fé. A fé é integral, não se espreme. É a fé em Jesus Cristo. É a fé no Filho de Deus feito homem, que me amou e morreu por mim. Sempre com este tom empolgante, ativo, assim, o Papa disse. Vamos resumindo. Primeiro, façam-se ouvir. Cuidem dos extremos da população, que são os idosos e os jovens. Não se deixem excluir. E não deixem que se excluam os idosos. Segundo, disse o Papa, não esprema na fé em Jesus Cristo. Com as aventuranças, que devemos fazer? Padre, olhe, disse o Papa, você leia as bem-aventuranças, que lhe farão bem. Se depois você quer saber concretamente o que deve fazer, leia também o capítulo 25 de Mateus, que é o regulamento segundo o qual vamos ser julgados. Com essas duas coisas, você, jovens, tem o plano de ação, as bem-aventuranças e o capítulo 25 de Mateus. Vocês não precisam ler mais. Isso lhes peço de todo o coração. Está bem? Disse o Papa. E depois agradeceu. Agradeceu pela unidade que ele viu naquele momento. Ele disse, tenho até pena que vocês estão aí enjaulados. Eu lhes digo uma coisa, é, às vezes também eu sinto isso. E não é uma boa coisa estar enjaulado. Isso lhes confesso de coração. Mas paciência, disse o Papa. Eu entendo vocês. Também eu gostaria de estar mais perto de vocês. Mas entendo que, por razões de segurança, não se pode. E agradeceu os jovens por eles terem ido lá encontrar ele. Agradeceu e pediu que rezassem por ele. Dizendo que pedia isso de coração. Porque ele precisa, eu preciso de suas orações. Tenho muitas necessidades. E terminou de novo dizendo, não se esqueça. Façam-se ouvir. Cuidem dos dois extremos da vida. Os dois extremos da história dos povos, que são os idosos e os jovens. E não esprema na fé. E convido todos a dirigir-se a Nossa Senhora com esta bela oração. Senhor, Tu deixaste no meio de nós Tua Mãe, para que nos acompanhasse. Que ela cuide de nós e nos proteja. Proteja o nosso caminho. Proteja o nosso coração, a nossa fé. Que nos faça discípulos como ela o foi. E missionários, como ela o foi também. Que nos ensine a sair pelas estradas. Que nos ensine a sair de nós mesmos. Que ela, com a sua mansidão, na sua paz, nos indique o caminho. Senhor, Tu és um escândalo. Tu és um escândalo. O escândalo da cruz. Uma cruz que é humildade, mansidão. Uma cruz que nos fala da proximidade de Deus. E assim, terminou a sua oração no Papa Francisco. Abençoando os presentes, aqueles jovens lá da Argentina. E assim, manifestando o seu amor, não só pelos jovens, mas também pelos idosos. Não vamos esquecer. Não ter uma boa sociedade quando se exclui uma parte dela. Quando não se sabe valorizar a riqueza, a beleza, daqueles que construíram a história, daqueles que nos entregaram, é o momento presente. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.